Fala Simers da K, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry com a nossa verdinha maravilhosa, o nosso vermelhinho lindo e o nosso loirão gatíssimo do Martin. Estamos na sexta-feira prontos para começar a fazer as pendências do trabalho. Nossa elfezinha lindona está aqui prontíssima para tomar uma ducha e depois eu vou fazer com que ela leia, porque ela precisa descobrir duas descobertas. Temos 14, ela precisa completar 16 descobertas e aí sim a gente segue feliz para o trabalho com ela hoje. Hoje, como vocês podem ver, é o último dia de trabalho da nossa elfe durante a semana, sendo assim vamos nos empenhar. Ela provavelmente não vai ser promovida, porém fazer um bom trabalho faz parte. A elfe e o Martin queriam comprar uma piscina de bolinhas, um escorrega para o nosso bebezinho se divertir, aprender outras coisas e tal. Acho uma ideia legal e acho também que temos dinheiro para isso. O nosso Martin está aqui fazendo comida, gente, porque nessa geladeira, olha que mulher maravilhosa. Pausa para admirar esta beleza. Que linda, gente! Ela está muito maravilhosa, fala sério. E ela veio recolher o lixo que eu nem tinha visto do que estava ali fora. Aqui na geladeira só tínhamos massa, olha isso. Tínhamos espaguete, macarrão com queijo e macarrão a óleo e óleo. Essa família só estava se alimentando de macarrão, gente. Não dá para viver assim, não. Aí eu pedi para o Martin fazer uma saladinha de frutas, daquela vibe meio natureba, mais light e tal, porque o nosso bebê precisa comer saudavelmente. Ele está dormindo bem, depois vai precisar ir no banheiro. E já que ele vai precisar ir no banheiro, Martezinho, é contigo mesmo. Vem aqui. Vamos ensinar o Aidan a usar o troninho. Só vou esperar ele acordar porque falta um tantinho para ele completar e ficar verdinho. Aí sim, quando ele acordar, o Martin vai ensinar ele. E Elf, tu foi fazer o quê? Conversar com a planta, doidinha? Não precisa conversar com a planta, não. Vem aqui, ó. Vamos ler um livro, ler alguma coisa. Vamos ver se assim ela consegue descobrir alguma coisa. Ela está fazendo pesquisa sobre a planta. Será que ela quer ter uma outra profissão no futuro? Não sei. E nem vai dar para o Martin ensinar nada para o Aidan. Olha isso, ele foi trabalhar. Ok, gente, não tem jeito, já que ele foi trabalhar. Vamos ver se a nossa Elf consegue ensinar o nosso Aidan a usar o troninho. Eu quero que ele chegue pelo menos no nível 2. Falta pouco para ele conseguir usar o troninho sozinho. E também falta pouco para ele ter todas as habilidades em nível 3. O que é uma coisa extremamente importante. Tadinho, ele acordou triste. Sentimento de abandono, no mínimo. Olha isso, abandonado. Não vá embora, volte. Ah, gente, eu não mostrei, mas eu mudei algumas decorações aqui do quarto do Aidan. Na verdade, algumas decorações não. Eu mudei só isso aqui mesmo. Coloquei algumas fotinhos do nosso bebê, porque ele precisava. Essa foto aqui, ó. Ele está a cara descrita da nossa Elf. Está lindo demais. E ele está muito triste. Eu vou pedir para a Elf parar de ler. Vim aqui no seu bebê amigável, aninhar essa criança. Vem aqui, Elfizinha. Seu bebezinho precisa de carinho. Depois, ela já vai trocar a roupa do nosso bebê. E depois sim, ela vai ensinar o Aidan a usar o troninho. Essas tatuagens de planeta da nossa Elf. É a coisa mais linda, gente. Hoje, o nosso Aidan está assim, ó. De conjuntinho para ficar em casa. Está um gatinho. E o que ele quer com a Madelene? Olha, gente. Não nega ser filho de Elf. Ele nem conhece essa pessoa, mas ele quer bater em Madelene. Madelene também é uma pessoa que a nossa Elf não gosta. Fica irritando ela. Que absurdo! Não nega ser filho de Elf. Mas a Elf não bateu e não quis bater em ninguém. Meu Deus! E ele está feliz por quê? Descansado. Aidan descansou bastante e está com a corda toda para aprontar. Eu tenho medo dessa criança no futuro, gente. Sinceramente. Já que a nossa Elf já colocou ele lá no troninho, eu posso pegar qualquer livro. Deixa eu ver. Vou pegar esse livro aqui. Para ela continuar lendo. Para de ficar aí olhando para o seu filho. Eu queria mostrar para vocês também, gente, a nova decoração aqui do quarto da nossa Elf. As fotos do casamento dela com o Martin estão aqui, ó. Lindas. E aqui nessa cômoda também temos algumas fotinhos. Está bem lindão esse quarto agora com essas fotos. E na sala também algumas coisas foram alteradas. Tadinho, gente. Ele está triste porque teve um acidente no troninho. Não está dando para a Elf ler de qualquer forma, gente. Porque ela precisa ficar cuidando do Aidan. Ela simplesmente hoje não vai para o trabalho com as descobertas que ela precisa fazer. Não está tendo tempo. Fazer o que, né, gente? Vida de mãe. Não tem jeito. Oh, meu Deus do céu. Esse garoto carente. O que ela pode fazer por ele? Consolar esse neném. E já chegou a hora da nossa Elf ir trabalhar. Nosso Aidan vai ser deixado na creche. E daqui a pouco eu retorno. Nossa Elf finalizou o dia dela de trabalho com 2.188 simoleons. E como eu já tinha avisado a vocês, ela não foi promovida. Sendo que aqui no trabalho ela fez uma descoberta. Então, durante esse final de semana, que é o aniversário da nossa Elf, a gente só precisa fazer mais uma descoberta. E se tudo der certo, na segunda-feira, como presente de aniversário. Tá, o aniversário dela é no domingo, mas o presente pode chegar na segunda. Ela talvez possa ser promovida e se tornar uma cientista maluca. que é tudo que ela precisa e mais quer nesse momento. Agora sim, vamos pra casa depois desse longo dia de expediente que ela ficou até mais tarde hoje. 9h03 da noite. Era pra ela ter saído às 7h da noite. Mas hoje ela estava empenhada em trabalhar. Sendo assim, bora pra casa. Eu não mostrei pra vocês, mas a cor do jaleco da nossa Elf tá um pouco diferente. Continua sendo dentro do tom que ela ama, porém, tá diferente. Tá muito gata. E ela se tornou famosa? Novata notável. Elf iniciou sua jornada para o estrelato. Como assim? O que essa mulher fez no trabalho pra ela se tornar famosa? Hoje a gente aprimorou o raio sim, aprimorou a antena parabólica. E foi isso. Mais nada. Alguém descobriu que a nossa Elf fez alguma coisa. Vai no banheiro, vai tomar banho. Vamos trocar de roupa. E a nossa Elf agora é um pouco famosinha. Eu não esperava a nossa Elf se tornar famosinha, não. Nosso Aidan tá aqui, ó. Brincando com os cubinhos. Maravilhoso. Ele tá ficando com fome. Vai precisar tomar banho. Não seja por isso. Eu vou pegar... Ah, tem comida aqui. Pegar uma porção. Deixa eu ver se vai estragar daqui a 5 horas. Elf, ao invés de tomar banho, ela veio comer. Ok, vem aqui, Martin. Nessa mulher maravilhosa. Vamos abraçar amorosamente. Ele já tava indo dormir. Vem falar com ela. Elogio sincero. Amigável. Vamos... Eu queria elogiar o traje dela, porque ela tá muito linda. Elogiar o traje da nossa Elf, porque ela tá muito gata. E beijá-la. Por que não? E o Martin também precisa comer. Então vai comer alguma coisa. Aidan já tá vindo comer. Ele fica furioso com tudo. E olha isso, gente. Eu falei pra vocês, o aniversário da nossa Elf é domingo agora. Olha isso. E no dia seguinte vai ser o aniversário do Aidan. Como assim? Ele já vai se tornar criança na segunda-feira. Eu preciso fazer essa criança se tornar um bebê feliz. Gente, que rápido. Por essa eu não esperava. Olha onde o outro veio comer. Na salinha de leitura. Elf, vem aqui. Para de dormir, mulher. Vem aqui no seu filho. Vamos ler livro para bebês pra ele. Olha que coisa mais linda. Depois de querer fugir 30 vezes, nossa Elf tá lendo livro para bebês pro nosso Aidan. E caramba, ele já vai se tornar criança. É muito rápido. E só falta a nossa Elf fazer mais uma descoberta. Se empenhar na segunda-feira no trabalho. E ela finalmente vai se tornar a cientista maluca. Por que ele tá furioso? Raiva das páginas. Página após página após página. Chega de história. Que absurdo. Tem como dar expor nele? Disciplinar comportamento recente. Firme. Dizer para não ter colapses nervosos. Gente, essa criança é muito estressadinha, cara. Não dá não. Aidan, para de ser assim, garoto. Totalmente revoltado. E antes que eu me esqueça, eu vou comprar a piscininha de bolinhas. Daqui a pouco ele se torna criança e ele não vai usar nada desses brinquedos. Já comprei a piscina de bolinhas. E o escorrega pro nosso Aidan. E eu acho que a nossa Elf tá trazendo o nosso bebezinho. Ela tá morrendo de sono. Mas não tem jeito. Temos que dar amorzinho pra esse bebê, gente. E olha que linda ela ajudando o Aidan a subir e escorrega. Coisa mais linda, gente. Olha isso. E ela tá feliz porque ele conseguiu. Ai, eu amo isso, gente. E a nossa Elf tá maravilhosa. Olha esse vestidinho. Tá muito gata. Isso porque ela vai dormir daqui a pouco, né? Mas tá gata demais. E ele continua furioso. Aidan, vem aqui na piscininha de bolinhas. Brincar na piscina de bolinhas. Vai lá, bonito. Antes que ele se torne criança, ele precisa se divertir nisso. Coisa mais linda, gente. Elf não vai dormir ainda. Vem aqui, ó. Vamos assistir o nosso Aidan. Bom, gente. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Porque agora começa o nosso final de semana. Nossa Elf ficou feliz porque ela acabou de comprar isso daqui. E ela é materialista. Então ela amou admirar as coisas novas. Olha isso. Eu amo coisas. Há uma alegria especial em exibir-se com suas compras mais recentes. Maravilhosa. E ela tá amando também porque o bebê dela tá crescendo rápido. E mesmo assim ela já tá sentindo saudade de ter um bebezinho por perto. Elf tá indo dormir de novo. Vem aqui, Elf. Calma aí. Quando o seu filho sair da piscina de bolinhas, aí sim a gente vai dormir. E ele também tá ficando com sono. Resumindo, os dois vão dormir agora. Mas enfim, gente. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. É isso. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.